Um jogo bizarro, um debate político mortal, contos assustadores que tem um desfecho bem inusitado. Hoje a gente vai falar sobre filmes bizarros pra você assistir nesse mês de outubro, que é o meu mês favorito do ano, junto com dezembro, porque é meu aniversário e também é o Natal. Mas outubro eu amo, tem o Halloween, então eu vou trazer muitas recomendações de filmes de terror aqui no canal. E esse vídeo eu vou fazer uma lista com alguns filmes bizarros e nada previsíveis, porque, ai gente, eu já tô cansado de muita gente indicando filme previsível, então eu quero sair um pouco fora da caixinha e indicar filmes não tão conhecidos, que talvez você não tenha assistido, mas que vale a pena o seu play. Então nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma listinha legal. Eu aposto que pelo menos um desses filmes que eu vou indicar vocês não assistiram. Até quero saber lá nos comentários se vocês já assistiram todos os filmes que eu indiquei nessa lista. Assiste a lista aí e me conta se vocês já assistiram ou não. Ah, e pode ficar despreocupado que todas as indicações vocês têm spoilers, tá bom? Eu vou começar essa lista com um filme que eu acho que poucos conhecem. Ele não é classificado inteiramente como terror, mas eu sinto que é um terror social na época que ele foi lançado. É, não existia muito esse estilo de terror, mas hoje em dia tá muito presente e realmente é um terror bem social, vocês vão entender o porquê. No caso eu tô falando do filme O Último Jantar de 1995, que tá disponível lá no HBO Max. Na trama nós acompanhamos cinco estudantes que moram juntos em uma casa ali no Iowa e todos são ali de esquerda. Então o pensamento político deles é confrontado em uma parte do filme e quando esse pensamento político é confrontado, eles começam a tomar algumas medidas desesperadas, inusitadas e mortais. Porque aos poucos eles decidem convidar várias pessoas de direita pra jantar na casa deles e ouvir o posicionamento político dessas tais pessoas de direita, que em grande parte são pessoas conservadoras, diferente deles que são de esquerda, que são um pouco mais liberais. Eles apoiam o LGBT, entendem a importância de ter aula de educação sexual na escola, ter um posicionamento sobre aborto. Então muitos debates são trazidos aqui no filme nesses tais jantar. Só que assim, no primeiro jantar deles eles acabam matando um cara radical de direita e depois dessa morte que esse mesmo cara faz eles pensarem ali, esse grupo de esquerda pensar sobre... Eles não agirem muito, né? Eles geralmente ficam subindo bandeira, falando vamos mudar, mas nunca mudar nada. E o filme sempre traz esse debate e a partir desse ponto que eles matam esse cara, eles acabam convidando mais e mais pessoas de direita e eles vão matando e matando mais pessoas e mais pessoas. E parece que esse ciclo deles não tem fim, só que eles começam a pensar um pouco mais sobre tudo que eles estão ouvindo e sobre o que eles estão fazendo. Será que o que eles estão fazendo é hipocrisia? Matar pessoas será que resolve? Eles até tem um debate sobre Hitler, sabe? Será que se eu soubesse que Hitler faria tudo o que ele fez, eu voltaria enquanto ele era criança e mataria ele? Então muitos debates políticos são trazidos nesse filme e é um suspense barra terror psicológico social que traz esses debates políticos e coloca a esquerda e a direita pra se confrontarem de uma maneira ácida. O humor do filme é muito bom. O contexto que tudo é colocado também se encaixa muito bem com a trama. As performances são impecáveis. E é um filminho tão modesto que entrega tão bem a proposta que eu aposto que vocês vão sair satisfeitos no final das contas, principalmente porque tem um finalzinho interessante. Eu acho que vocês vão curtir. Eu assisti esse filme pela primeira vez agora, em 2022, e eu fiquei impressionado. Porque é aquele tipo de filme que você não dá nada, mas quando você assiste isso, você fica tipo, uau! E os debates desse filme de 1995 continuam muito atuais. Eu não tô zoando. Eu assisti e fiquei tipo, colocando um paralelo sobre o que a gente vive hoje e o dos debates. E é doido. Ah, gente, antes de continuar o vídeo falando sobre mais filmes, não esquece de já deixar o like, isso ajuda muito. Se inscreve no canal do Botão Vermelho, que também é muito importante. E claro, comenta lá embaixo se você já assistiu algum filme que eu vou falar aqui. Claro, me conta qual desses filmes mais te interessou e qual você vai assistir. Coloca tudo lá que eu quero muito ler. Passamos agora pra Contos do Dia das Bruxas, ou em inglês Trick or Treat, de 2007. Esse é um filme que, por enquanto, não tem nenhum streaming, e é muito triste isso. O HBO Max deveria colocar, porque esse filme é da Warner, mas eles não colocam, né? Bem no mês do Halloween, não colocar um filme que é deles. Enfim, não vou ficar discutindo, mas é fácil de achar, gente. Eu comprei na Apple TV, mas vocês conseguem achar de boa. Se vocês quiserem, me mandem uma mensagem no Insta, que eu mando o link. Na história desse filme, nós acompanhamos várias histórias diferentes nesse único filme. Então, durante uma noite de Halloween, nós vemos que a tradição de manter as abóboras acesas fica bem viva. E os habitantes de uma pequena cidade acabam enfrentando fantasmas e muitos demônios, graças a algumas lendas urbanas, graças a alguns seres místicos. Esse filme traz muitas histórias assustadoras, e todas essas histórias estão interligadas. Esse é um dos pontos mais legais do filme. As histórias em si são interessantes, são mortais, não são levinhas. Eu gosto muito de como cada história é única, mas ao mesmo tempo, todas elas acabam se conectando em um ponto. E o começo desse filme é, basicamente, o final dele. Uma ponta se junta com a outra quando acaba, e você vê que é um ciclo. Eu assisti esse filme pela primeira vez, quando eu aluguei, gente, numa locadora. Sim, é doido pensar que locadoras existiam quando eu assisti esse filme. Mas, eu lembro de ter me assustado muito em algumas cenas, e eu fiquei um pouquinho traumatizado, tanto que eu nunca mais reassisti, e eu vim reassistir agora, em 2022. E, assim, agora que eu sou conhecedor de terror, e assisto muita coisa doida, esse filme não foi, tipo, assustador, mas ainda, ele é muito bem feito. Para um filme lançado em home video, porque não foi lançado nos cinemas, é um filme muito bem construído, a história é intrigante, você fica preso na história, você fica, tipo, meu Deus, o que vai acontecer? E é sempre uma reviravolta atrás da outra. Se a America Horror Stories fosse boa, ela seria, basicamente, esse filme. Porque é mais ou menos isso, cada uma das historinhas são únicas, mas todas estão interligadas. E não tem como você escolher uma história favorita dentre todas, porque todas são interessantes. E eu recomendo que vocês assistam esse, porque esse é um clássico. Tanto que eu fiquei feliz em ter reassistido, porque é muito da hora. Agora vamos falar sobre Noite das Brincadeiras Mortais, que não é um filme de Halloween, mas ainda é interessante para você assistir no Halloween. Porque eu acho que pouca gente assistiu esse filme, que é de 1986. Então nem todo mundo dá chance para o filme dos anos 80, mas podem ter certeza que esse consegue ser interessante. É um clássico dos anos 80. Na trama, um grupo de universitários passa a semana do Dia da Mentira, na casa de uma amiga rica, que fica numa ilha isolada. Mas a diversão deles acaba se tornando um pânico completo, quando os amigos começam a desaparecer um por um, e eles são encontrados mortos. Quem está matando? O que está acontecendo? Quais serão as reviravoltas? Tudo isso fica aí guardado para vocês assistirem ao filme. Porque é aquele tipo de filme que no final você fica, eu não acredito que isso aconteceu. E a construção no geral desse filme é meio moderna. Você olha e fala, é um filme dos anos 80. Mas é tão moderno. Hoje em dia, a construção de filmes é basicamente nesses filmes. Quem fez isso? O que vai acontecer? Aquele mistério whodunit, sabe? Que eles chamam lá nos Estados Unidos. É um daqueles filminhos simpáticos, agradáveis, modestos, para quem não gosta de um terror muito assustador. Mas ainda assim quer assistir alguma coisa meio diferente no Halloween. Eu acho que esse filme vai agradar. Está disponível de graça lá na Pluto TV. Agora chegamos num dos filmes mais bizarros que eu já assisti na minha vida. E eu não estou exagerando. É, gente, eu assisti esse filme pela primeira vez quando passou no Telecine. Uma vez lá no passado, nem lembro quando. E eu jurei pra mim mesmo que eu nunca mais reassistiria de tão pesado que ele foi. Mas eu decidi reassistir esse ano, porque eu queria fazer lista diferente pra vocês. E eu deveria ter continuado sem reassistir, porque eu estou traumatizado novamente. O nome do filme é Funny Games, ou Violência Gratuita, aqui no Brasil. E está disponível de graça aqui no YouTube. É só digitar a barra de pesquisa, Violência Gratuita, que aparece o filme completo em HD. O filme conta a história de uma família que saiu de férias, voltou das férias. Um marido, uma mulher e uma criança. Eles voltam pra casa deles super de boas. Dois garotos estranhos aparecem ali. Esses garotos se dizem amigos dos vizinhos dele. Até aí tudo bem. Só que esses garotos fazem um joguinho sádico com essa família. E quando eu digo joguinho sádico, não é uma coisa boba. Tipo, ai, vou fazer isso, vou roubar a casa de vocês e vou embora sem nada acontecer. Ah, gente, acontece muita coisa. Esse filme é um remake de um filme austríaco. E o mesmo diretor do filme austríaco fez o remake. E ele fez frame a frame, igual o original. Só que agora é nos Estados Unidos. Eu estou falando no caso do filme dos Estados Unidos, tá? Pra vocês entenderem, estrelado pela Naomi Watts. Eu nunca assisti o filme original, porque como é frame a frame e é igual, eu já fiquei traumatizado com o americano. Então eu decidi nunca ver o original. Porém, pelo amor de Deus, eu reassisti no final de semana e eu fiquei assim, depois que acabou, pensando. Ai, Jesus, ai, Jesus, ai, Jesus. Eu rezei umas 10 ave maria. Porque o medo que esse filme passa não é um medo de monstro, não é um medo de coisa sobrenatural. É um medo real de pessoas, de seres humanos que tem probleminha na cabeça. A gente viu recentemente na série Damer da Netflix, Jeff Damer era um cara real. Não era um ser sobrenatural. E é o que mais assusta, sabe? Existem pessoas assim, existem pessoas igual do Funny Games. E o joguinho mental que eles fazem com aquele casal, com a criança, o joguinho psicológico, toda a brincadeira sádica deles é torturante. Pra nós e pros personagens. Tortura define esse filme, porque você quer saber o final. E ao mesmo tempo, pra chegar no final, você tem que se torturar assistindo tudo. E o mais arrasador desse filme é que os vilões têm o controle de toda a situação. E quando eu digo controle, eu não tô zoando. Eles falam com a gente, olhando pra câmera, eles têm um controle. Ah, quando eu não gosto de alguma coisa, eles retrocedem. É bizarro, bizarro, bizarro. Assistam. Tá aqui no YouTube. Se vocês quiserem, eu até trago um vídeo completo sobre esse filme. Comenta aí se vocês querem, mas... Uff, é complicado esse. E o último filme que eu vou indicar pra vocês é Hellraiser, Renascido do Inferno, de 1987. E eu tô indicando ele, porque teremos um novo filme, que vai ser lançado no Star Plus. Então eu acho bom vocês assistirem o original, pra assistir um novo. Acho que vai ser uma experiência da hora. Eu não sou o maior fã do filme original, eu vou deixar isso bem claro, tá? Eu acho ele sem noção, num nível absurdo. Mas, é meu guilty pleasure. É o filminho que eu assisto, é sem noção. Eu não gosto muito, mas eu sempre tô lá assistindo. E eu não sei porquê, sabe? Na trama, nós conhecemos o Frank, um cara que compra ali um cubo. Que reza a lenda que esse cubo pode abrir uma passagem pra outro reino de prazer sexual inimaginável. Só que o cubo acaba exigindo a alma do usuário. E o Frank resolve o quebra-cabeça desse cubo, abre ele e vai pra outra dimensão. Que é uma dimensão cheia de criaturas deformadas, vestindo couro preto. E essas criaturas só sentem prazer na dor. E nesse ponto, o Frank percebe que ele caiu na própria cilada. Porque não era isso o prazer que ele queria. Mas agora, ele já tá ferrado. Porque agora ele já tá nessa outra dimensão. Muito tempo se passa e o irmão do Frank, o Larry, vai ali morar na casa. Onde o Frank acabou abrindo o cubo. E sem querer ele corta a mão, o sangue pinga ali no chão de onde ele abriu o cubo. Fazendo com que o corpo do Frank comece a se regenerar. E a atual esposa do Larry, a Julia, encontra o Frank meio que decomposto todo ali dentro do sótão. Só que eles eram amantes no passado. E ela começa a ajudar ele a se recompor por completo. Levando vários homens pra ele meio que matar e absorver o que ele precisa. Que no caso é o sangue. Só que aos poucos, vocês já podem imaginar que coisas ruins começam a acontecer. A filha do Larry acaba descobrindo o que a Julia tá fazendo. Que o Frank tá ali no sótão. Sendo que o Frank já tinha morrido. As coisas começam a se complicar. Acontece isso, acontece aquilo. Gente, esse filme é uma loucura. E é meio inexplicável. Vocês só assistindo pra entender melhor. Mas quando vocês assistem, mesmo assim vocês não entendem. Aí vocês assistem a sequência e entendem mais um pouco. Porque o segundo filme complementa muito o primeiro. Mas o primeiro é um clássico. Acho interessante. Dou boas risadas em alguns momentos. Porque toda a maquiagem, os efeitos práticos são meio que bizarros. São bons, mas bizarros. E aí você fica tipo, ô meu Deus. E o final? O final eu nem conto pra vocês aqui. Porque olha só por Deus. Você pega uma raivinha de alguns personagens. Mas assim, é interessante. E essa foi a lista de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessas indicações. Me conta aí nos comentários se vocês já assistiram esses filmes. E se vocês se interessaram por algum aí. Coloca também nos comentários que eu quero muito saber. Gente, eu fico por aqui. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal no botão vermelho. Um grande beijo e tchau.